Dias, telespectadores, presidente, a autoridade de Israel apresenta progresso roxá-lo no nosso investimento, estaleiro Figueira da Voz, no Parlamento Nacional. Presidente, autoridade e região administrativa especial, o Eikú Siambeno, Arseno Paisambano, realiza encontros ao presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Rodicolê conaba progresso roxá-lo no investimento timor-leste e estaleiro Figueira da Voz, e portugal. Presidente, autoridade, Rayuá, Arseno Paisambano, informa, estaleiro Figueira da Voz, de Dauné, recuperado no controle roxí timor-leste, enquanto processo de construção roxá-lo, claudia. Arseno Paisambano, receta informação catac roxá-lo, socata, e portugal, tambaro, refere, e hajela raimaran, no cidadão tamatasi. Arseno Paisambano, sou excelente presidente do Parlamento Nacional, e a razão boa, primeiro, presidente de Mousaténa, já foi filhos de portugal, segundo, presidente de Mousatobá, a visita a portugal. Arseno Paisambano, sou excelente presidente de Mousaténa, já foi filhos de portugal, segundo, presidente de Mousaténa, já foi filhos de portugal. Arseno Paisambano, sou excelente presidente, senhoras de Mousaténa, já foi filhos de portugal, segundo, professor, 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 professor O que é isso? O que é isso? O que é isso?